As empresas que investem em inovação tecnológica ganharam uma nova linha de crédito da FINEP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Transformar uma ideia em algo concreto, esse é o desafio de qualquer empreendedor. Na área de ciência, tecnologia e inovação, os empresários contam com uma aliada, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que anunciou hoje um auxílio de 6 bilhões de reais. O financiamento tem como público-alvo empresários e universidades que buscam inovar os produtos e serviços oferecidos. Foi criada a conta Inova Brasil, que destina 35% a mais do financiamento solicitado para empresas que adotam estratégias de inovação. O presidente da FINEP informa que os juros são em média de 4% ao ano. Nós nos preparamos para o reconhecimento como uma instituição financeira, que nós somos desde a fundação, mas não somos reconhecidos pelo Banco Central, queremos ser reconhecidos para melhorar as nossas relações com a universidade e com as empresas. Estamos fazendo sempre no sentido de melhorar o atendimento que nós temos que oferecer à sociedade brasileira. Com a medida anunciada, o empresário Ricardo Lopes Costa já faz planos. Há oito anos, ele montou o próprio negócio na área de tecnologia da informação. A empresa tem hoje 80 funcionários e presta serviços para todo o Brasil. Ricardo espera ampliar os negócios. A divulgação desse crédito nos deixa muito felizes e nós estamos já trabalhando na confecção dos projetos para serem encaminhados para o FAT. E uma cooperação entre Brasil e Israel vai financiar projetos na área de inovação. A ideia é, a partir de julho, desenvolver novas tecnologias da informação e comunicação, ciências da vida e aviônica, que é toda a eletrônica a bordo dos aviões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai financiar as pesquisas do lado brasileiro.